E eu tenho que também responder aqui. É verdade que você acha a Juliana muito bonita, Mércio? Eu acho, sim. Eu vou aproveitar até essa deixa pra encher o saco da Juliana. Na verdade, eu até lembrei dela dessa história esses dias, né? Eu... Lá vem André e sua história. Tô com medo do que ele vai falar. Não, não precisa ficar com medo não, Juliana. A gente se enfrentou em um paulista de categorias, né? A gente era jovem, né? Eu devia ter uns 17, você 15. Estou supondo aqui a idade, né? Éramos crianças, então, né? Éramos jovens, crianças. É que assim, né? Eu fui pai com 18, então eu realmente era perigoso nessa idade. É, você foi um pouco precoce. Faz parte, né? Então aí eu fui enfrentar você, né? E aí você sempre foi muito tímida. E aí eu falei, né? Eu vou encher o saco da Juliana, né? E a gente tava jogando lá e eu ficava te encarando durante a partida, assim. Ficava olhando pra você, né? E aí você... Essa não foi uma que você jogou bêbado, não, né? Caramba, Juliana. Você me manda essa que eu joguei bêbado. Eu nunca joguei bêbado na vida, Juliana. Tem certeza, André? Não, já devo ter jogado bêbado. Mas eu lembraria se eu tivesse jogado bêbado contra você. É que na minha cabeça, assim... Assim, tudo bem que ela não funciona muito bem, a minha cabeça, né? Não, não, não funciona bem, não. Faz sentido. Não, meu marido diz que às vezes eu invento coisas, né? Eu não sei, né? Diz ele. Mas, enfim, eu lembro você com uma latinha ali na mesa. Não, essa aí eu lembro, cara. Mas essa da latinha... Foi o seguinte, Juliana. Isso foi numa cidade do interior de São Paulo. Era aniversário do Cirilo. E aí a gente foi... Não, foi registro. Foi registro. Não, mas registro eu tava sóbrio. Caramba, né? Não foi registro isso? Não. Ah, então registro foram outras pessoas. Que eu lembro que registro... Não, não, aí você entregou o Fier e o Cricor. Ah, não. Aí quem entregou foi você. Não, não, mas essa galera tava muito chapada lá nesse torneio de registro. Enfim. Enfim. Não, não, não. Você tá me confundindo aí. Mas, de fato, teve um torneio que eu acho que eu estava jogando contra você agora. Eu não lembrava dessa história. E alguém veio e colocou uma latinha de cerveja. Assim, como se fosse água, né? E aí, Diamante, tá faltando aqui combustível, né? É. Acontece, né? Essa aí eu tinha uns 17 anos. Faz tempo, gente? Faz tempo. É. Então, assim, eu tava jogando com você. E aí eu fiquei te encarando. E você pegou e falou assim, em algum momento da partida. Você tá olhando o quê, Diamante? Tipo assim, como se você fosse me bater, né? Cara, acho que eu nunca mais olhei pra você durante... Durante aquela partida, assim, né? Fiquei com medo de apanhar mesmo, né? Eu não me lembro disso. Não me lembro. Mas eu não duvido que eu tenha falado isso. É verídico, Juliana. É verídico. É... A outra coisa, assim, só pra argumentar, né? Que você falou, foi aquela que você jogou bêbado? Não, Juliana. É, eu... Eu podia estar tomando uma cerveja. Mas bêbado, eu podia precisar de mais de uma cerveja, tá ligado? Né? Sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.